O que é o Clássico? Depois no Rio também, os Clássicos são uma rivalidade muito grande E agora aqui, sabemos que a gente tem uma responsabilidade muito grande Mas a gente está trabalhando sério, está se dedicando E a gente está torcendo que a gente possa conseguir mais uma vitória